Olá, amigas advogadas, amigos advogados, estamos aqui no primeiro seminário regional da jovem advocacia, realizada pela subsessão de Santos e em nome do nosso presidente Caio Augusto Silva do Santos, em nome da nossa UAB São Paulo, quero parabenizar toda a jovem advocacia aqui da Baixada Santista, em nome do nosso querido amigo e presidente Rodrigo Julião, quero fazer aqui uma saudação parabenizando também a doutora Larissa, nossa coordenadora da comissão da jovem advocacia aqui da UAB de Santos e todos os palestrantes pela realização deste magnífico evento, que eu tenho e engrandecerá o conhecimento jurídico de todos os colegas jovens advogados e jovens advogadas. Parabéns à subsessão de Santos, contem com o apoio da nossa seccional de São Paulo, parabéns comissão da jovem advocacia, forte abraço a todos e vamos prestigiar este magnífico evento. Com muito orgulho que eu vejo a realização desse primeiro seminário regional do jovem advogado. Isso porque esse profissional que está iniciando a carreira precisa realmente de pessoas que deem as mãos para eles e possam proporcionar uma direção nesse início de jornada, nesse início de carreira. Hoje nós contamos com a presença dos representantes da comissão do jovem advogado de toda a região, de toda a Baixada Santista, que irão trazer um conteúdo desenvolvido especialmente para quem está iniciando agora. E é uma grande realização da UAB Santos, precursora nesse projeto que é inédito em toda a Baixada, em toda a região, poder realizar esse evento com foco para aqueles que estão ingressando agora na carreira.